A câmera aqui é tudo natural. E aí, bom dia pra vocês, como é que você tá? Tá cuidando bem dos netos? Gente, a galinha, ela não é mãe dos franguinhos, ela é vó dos franguinhos, viu? Veja bem. Olha ela aqui, ó. Você tá bem, tudo jóia. Você não tem que ficar brava, porque você não é mãe deles, você é vó. Você botou os ovos e depois ele saiu. Se eu tivesse batado ele na sua cadeira, você ia ficar na mão, né? Então, a galinha não é mãe dos franguinhos, ela é vó. Presta bem atenção, né? Aqui, ó. Pesquisa da galinha. Tudo bem, vó? Oi, vó. Olha, você pisando no seu neto, pelo amor de Deus. Esses franguinhos aí, meu povo, ó. Isso era ovo que virou os franguinhos. Ela fica com essa braveza toda. Imagina se eu colocasse esses ovos na sua cadeira, você não ia ter esse tanto de franguinho aí. Aí, ó. Ela trabalha, ó, né? Pra dar alimento. Um galo de cimento, né? Uma estátuazinha que a gente tem aqui. Vamos fechar o vídeo. Opa! É mais sabrado demais. Fui.